Você gestante, quer entender o passo a passo? Como acontece a descida do seu bebê no canal de parto até o nascimento? Fica aqui que eu vou explicar tudinho nesse vídeo. Eu trouxe aqui uma pelve muito parecida com a pelve feminina. Então eu tenho os ossos anteriores, os ossos laterais e os ossos posteriores. É muito importante contar para vocês que a nossa pelve é dividida em três terços. O superior, que é basicamente a asa desses dois ossos. O estreito médio, que é bem no meinho mesmo da bacia. E o estreito inferior, que é aqui onde tem a protuberância desses ossinhos. Que se vocês palparem quando sentam, a gente sente aqueles ossinhos do bumbum. Então a gente chama de estreito superior, estreito médio e estreito inferior. Por que é tão importante a gente saber disso? Dependendo de onde o bebê se encontra, a gente tem alguns exercícios para facilitar a descida, a rotação ou até mesmo a expulsão do bebê no canal de parto. Por exemplo, um bebê que está aqui ainda na cavidade abdominal. Então vamos imaginar que a pelve está aqui embaixo. Logo aqui em cima a gente tem a barriga da gestante e o bebê está alto. A gente chama de bebê alto. Quando ele ainda não encaixou, não adentrou a bacia. Então eu vou mostrar para vocês de frente e de lado. Vejam só, eu preciso fazer exercícios, eu preciso propor para a minha gestante alguma manobra, algum exercício que faça com que esse bebê que está alto desça e se encaixe aqui no estreito superior. Se ele não entra no estreito superior, se ele não adentra a bacia, o parto não acontece, não é verdade? Gostou do vídeo? Gostou do meu conteúdo? Se você ainda não está inscrita, se inscreva nesse canal e para você que já faz parte desse grupo, comente, tire suas dúvidas que eu respondo com o maior prazer. Gente, curtam, compartilhem ou salvem para ver mais tarde. Até o próximo vídeo!